Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Telles e esse é o canal do Vida Mochileira. Nesse vídeo eu vou explicar, tirar todas as dúvidas de como levar líquidos na sua mala de mão em voos internacionais. Eu acho que esse é um dos assuntos mais pedidos lá no meu Instagram, arroba Vida Mochileira, porque as pessoas têm muitas dúvidas do que pode ou não pode levar. Então a ideia desse vídeo é tentar sanar todas essas dúvidas. E aí, esse vai ser um vídeo específico para a mala de mão, tá? Porque a mala despachada, gente, vocês não têm muitos desafios, já que na mala despachada não existe um limite muito claro de quanto você pode levar de líquido. As pessoas até falam que na mala despachada o céu é o limite, né? Então eu mesma já levei quatro vinhos da Inglaterra para o Brasil, já trouxe do Brasil quatro garrafas de Guaracampi. Quem é do Rio de Janeiro vai entender essa necessidade que a gente tem, cariocas, de Guaracampi. Mas, assim, na mala despachada, algumas companhias aéreas colocam, por exemplo, o limite de cinco litros, né? Então cada frasco tem que ter no máximo um litro e o total ali de líquidos na sua mala despachada, cinco litros. Mas, para ser bem sincera, eu nunca vi, assim, as pessoas abrindo a mala e tirando, se você tiver um líquido a mais, tá? Já levei não só os vinhos, mas além dos quatro vinhos, eu levei shampoo, condicionador, creme para vários amigos meus no Brasil. Então, assim, entre em contato com a sua companhia aérea se você quiser saber mais informações sobre quanto você pode levar de líquido na mala despachada. Mas, a princípio, deixo aí que o céu é o limite. Mas, ou se você ficar com um pouco de medo, use essa regra dos cinco litros como sendo uma base para você, tá? Então, sendo que cada frasco deveria ter no máximo um litro e no total cinco litros para a mala despachada. Bom, mas vamos voltar agora para o objetivo real desse vídeo, que é falar sobre líquidos na mala de mão para voos internacionais. Então, a primeira e mais importante coisa que você precisa saber é que todos os seus líquidos da sua mala de mão precisam caber num saquinho Ziploc. Então, esse saquinho Ziploc aqui, ele tem 20 por 20 centímetros. Ele é transparente e a maioria dos aeroportos, aqui na Europa pelo menos, disponibilizam esse saquinho aqui gratuitamente. Mas, Mário, tem uma necessaire transparente. Posso usar nela? Algumas pessoas já me relataram que já entraram com a necessaire transparente ali no raio-x e não tiveram problema. Desde que sua necessaire seja mais ou menos da mesma medida que esse saquinho. Então, se a sua necessaire for muito grande, provavelmente vão implicar e vão mandar você tirar os líquidos dela para colocar nesse saquinho. Agora, se ela for numa medida mais ou menos desse tamanho aqui, provavelmente vão falar Não, não precisa tirar não, pode passar na sua necessaire mesmo. Então, assim, pode ser que mandem você tirar, pode ser que não mandem. Mas, estou te falando a regra internacional que eu já vi e vejo sempre que eu viajo, né? Então, vamos lá. Todos os seus líquidos têm que caber nesse saquinho Ziploc de 20 por 20 centímetros. E uma coisa importante, é um saquinho Ziploc por passageiro. Então, não adianta você ter dois saquinhos Ziploc e colocar lá em duas bandejas diferentes quando você estiver passando pelo raio-x. Eles vão mandar você enfiar todos os seus líquidos nesse daqui. A marmária não deu, ficou pra fora. O que eles vão fazer? Eles vão mandar você escolher ali na hora o que você vai deixar pra trás. Então, o que você vai jogar fora e o que você vai levar. Então, é melhor que você já saia de casa preparado, sabendo que todos os seus líquidos cabem nesse saquinho Ziploc. Do que você passar um sufoco ali no raio-x, tendo que decidir o que você vai jogar fora. Coisas que, às vezes, são caras, né? Então, já tive amigas, por exemplo, que chegou na hora, ficou um pouquinho aberto o saquinho, né? Tipo, não fechou completamente como esse aqui tá fechado. O saquinho delas ficou um pouquinho aberto. A mulher falou, você tem que decidir o que você vai deixar pra trás. Não tá fechando o saquinho, não tem como passar. E aí, ela falou, Mari, pelo amor de Deus, eu enfia isso daqui no seu saquinho. Aí, eu fui e coloquei no meu saquinho. Mas, nesse caso, a minha amiga tinha sorte de que eu tinha espaço no meu saquinho e estava do lado dela. Imagina se você estivesse viajando sozinha. O que você ia fazer? Ia ter que jogar fora. Então, isso é uma coisa. Todos os seus líquidos têm que caber nisso e é um saquinho Ziploc por pessoa. Outra coisa, todos os seus líquidos têm que estar em frascos de, no máximo, 100ml. Todos, sem exceção. Então, podem ser frascos nas embalagens originais, né? Como é esse caso aqui. Ou podem ser esses frasquinhos aqui de 100ml, onde o frasco é transparente. Então, gente, eu sempre viajo com esses frasquinhos. Nunca tive problema, tá? Eu sempre coloco um post-it dizendo o que é. Tipo, shampoo, condicionador, protetor solar, creme pro corpo. Enfim, você coloca aqui o que é e eu sempre passei, gente. Nunca tive problema. Eu viajo há mais de 10 anos com esses frasquinhos e nunca tive problema. Então, você pode tanto escolher a embalagem original quanto esses frasquinhos. Ah, mas Mari, eu tenho um creme que ele é maravilhoso e ele tá num frasco de 200ml. Mas ele já tá no finalzinho, Mari. Já tá, tipo, quase acabando. Posso passar com esse frasco? Não pode. Por mais que o seu frasco esteja quase vazio, né? Você não pode passar com um frasco que tenha mais do que 100ml. Gente, não pode. Ah, tá quase acabando. Então, pega o que tá quase acabando e coloca num frasquinho desse, entendeu? É muito simples, gente. Não precisa ficar sofrendo. Tá acabando lá o seu creme que você gosta tanto? Compra isso. Isso aqui é muito fácil de achar. Você compra tanto em lojas de viagem, como Decathlon, ou em lojas de departamento. Então, assim, é bem tranquilo achar isso. Ou até mesmo na internet, gente. Coloca lá frascos de viagem e aí vai aparecer isso. E você faz a mudança, né? Por exemplo, muita gente fala Ai, não consigo levar meu protetor solar porque ele é mais do que 100ml. Gente, pelo amor de Deus, pega o protetor solar e coloca aqui dentro. Eu só viajo assim. Eu não levo aqueles protetor solar desse tamanho. O povo deixa pra comprar protetor solar no destino. Gente, pelo amor de Deus, para de gastar dinheiro. Compra isso daqui e já coloca o seu protetor solar nesse negócio aqui. Super funciona. Então, esse é um ponto. Os líquidos têm que estar nessas embalagens de no máximo 100ml. Isso é... Eles são muito, muito, muito rigorosos. E aí, gente, nesse saquinho Zepilok, ele vai entrar tudo que é líquido e cremoso da sua mala de mão, tá? Então, aqui vai o seu shampoo de cabelo, vai o seu sabonete de rosto, vai o seu, sei lá, o seu negocinho de skincare, né? O seu creme de skincare, vai o seu corretivo, vai o seu colírio, vai o seu negócio de lente, né? Aquele líquidozinho da lente, pasta de dente, o protetor solar do rosto, o protetor solar do corpo. Tudo que é líquido, remédios que você tenha em forma de líquido. Todos os seus líquidos têm que caber nesse saquinho Zepilok, sem exceção, tá? Então, assim... Ah, mas Mari, eu tenho um remédio que ele tem mais do que 100ml's e é um remédio muito importante de uso contínuo, controlado, enfim. Nesse caso, que ele tenha mais do que 100ml's, você vai levar a sua prescrição médica no seu nome, né? Falando ali da importância daquele remédio pra você e vai também levar a sua notinha, né? De compra daquele remédio. E aí, vai explicar, olha, esse daqui é um remédio de uso contínuo, eu preciso levar esse remédio porque ele é importante pra minha saúde, se eu preciso fazer um Z, tá aqui. E aí, como é uma viagem internacional, é importante que essa prescrição esteja em inglês pra que a pessoa possa ler, né, porque você tá levando um remédio de mais de 100ml. E aí, é legal de dizer que você pode comprar líquidos no Dutty Free e levar na sua mala de mão. Então, você pode comprar bebida, creme, perfume e levar tudo isso na sua mala de mão desde que esses conteúdos, né, esses líquidos estejam dentro do saco inviolável do Dutty Free, né, que é um saco transparente com contorno vermelho e o recibo esteja dentro desse saco. E aí, dizem que você precisa levar esse saco inviolável até o destino final, então que você não pode abrir no meio do caminho isso. E aí, se você for fazer alguma conexão antes de você chegar no destino final, é importante você avisar o agente da segurança, né, que você tem aquele conteúdo ali do Dutty Free, do primeiro aeroporto, pra ele poder fazer a checagem, né, conferir aquele conteúdo e talvez até colocar num outro saco inviolável. Então, avise tudo certinho, mas você pode levar, sim, todos os líquidos que você comprar na Dutty Free na sua mala de mão. E aí, uma informação importante. Algumas maquiagens, elas passam despercebidas fora dos saquinhos e piloque. Então, já tive seguidoras falando, Ah, e o meu corretivo tava fora dos saquinhos e piloque e não me pediram pra colocar dentro, ou o meu batom líquido passou despercebido. Sim, às vezes eu também passo com coisas pequenas despercebidas, tipo, meu corretivo já passou várias vezes fora dos saquinhos e piloque. Mas eu também já tive vezes onde estava fora e me pediram pra colocar dentro. E aí, se você não tiver um espaço no seu saquinho e piloque, você vai ter que deixar pra trás. Então, você pode correr o risco, não tem problema, tipo, o risco é seu. Mas, se te pedirem pra colocar no saquinho e piloque e você não tiver mais espaço, saiba que você vai precisar fazer uma decisão ali no momento, tipo, O que eu vou deixar pra trás? A maquiagem? O colírio? O sabonete de rosto? O que vai ser? Então, eu, Mariana, prefiro já ter todos os meus líquidos, seja o menor que for aquele líquido, pode ser isso daqui, pode ser um batom líquido, eu sempre coloco tudo no meu saquinho e piloque pra não ter nenhum tipo de problema, pra não ser surpreendida na hora e ter que escolher o que eu vou levar ou não. Então, eu prefiro sempre fazer pelo certo do que tentar dar os biruleibes do líquido ali e ter que escolher uma coisa pra deixar pra trás. Então, essa é a minha dica, assim, em relação às maquiagens, principalmente, né, que são coisas relativamente pequenas e que muitas vezes passam despercebidas, sim. Mas, pode ser que na sua vez não passe despercebida e você tem que escolher se você vai deixar a sua maquiagem pra trás ou o seu sabonete de rosto. E pra encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu quero dar algumas dicas pra você reduzir os líquidos nos seus saquinhos e piloque. Por experiência própria, eu sei que pode ser muito desafiador, né, colocar todos os seus líquidos num saquinho e piloque de 20 por 20 centímetros, né. E, antigamente, eu tinha que fazer tetris pra colocar todos os meus líquidos ali e conseguir fechar o saquinho. E, muitas vezes, ainda deixava alguma coisa pra fora, sabe? Tipo, ah, não vou levar esse negócio aqui porque não vai dar. E agora, gente, vocês podem ver que o meu saquinho, ele tem espaço sobrando. Ele fica, ó, de boaça, sabe o que é? Tipo, isso aqui é o que eu levo pras viagens, tá? Então, assim, hoje em dia eu não passo mais aperto, eu não suo mais pra fazer o meu saquinho e piloque. Por quê? Aqui tá o pulo do gato. Eu troquei alguns itens que eram líquido pra itens em barra. Então, por exemplo, a primeira coisa, desodorante. Eu não levo mais desodorante Rolon. Eu agora levo desodorante em barra. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho dois modelos. Eu tenho esse daqui, que é em barra, e esse daqui, que é em cristal. Então, ambos não precisam entrar nesse saquinho. Eles entram ali na minha mochila, fora desse saquinho, ziploque. Outra coisa. Ai, Mari, eu gosto de sabonete líquido. Para com isso. Para com isso de querer ocupar espaço nos seus saquinhos e piloque pra nada. Levo o sabonete em barra, gente. Normal. Para de querer levar o sabonete líquido. Gente, e o que mudou a minha vida foi o shampoo em barra. Você sabia que existe shampoo em barra e condicionador em barra? Eu descobri recentemente, tipo, ano passado. E depois que eu descobri, cara, eu não quero mais nada, assim, na minha vida, além desse shampoo. Um, que eu descobri uma marca que super se adequou para o meu cabelo, que é a Faith in Nature. Antes de achar esse shampoo, eu tinha testado outras marcas que não deram tão certo. Uma deixou meu cabelo super oleoso, e outra deixou meu cabelo super seco. E essa daqui deixa meu cabelo, assim, natural. Eu até lavei ele ontem com esse shampoo, e realmente, para o meu cabelo, se adequou super bem. Então, procure uma marca de shampoo em barra que se adeque, né, para o seu cabelo, para o seu tipo de cabelo. E, cara, assim, para mim, super sanou essa necessidade de shampoo líquido. Eu não preciso mais. Na verdade, já faz aí quase um ano que eu não uso mais shampoo líquido nas minhas viagens. Agora, uma outra dica é demaquilante. Eu sei que muita gente tem o demaquilante líquido, né? Eu uso o demaquilante em paninho. Então, isso também ocupa menos espaço no meu saquinho ziploc. Então, significa que eu não preciso levar ali no saquinho ziploc o demaquilante. O que eu uso no saquinho ziploc é a água micelar. Então, eu prefiro levar a água micelar e deixar o demaquilante como paninho. E, por último, uma tecnologia que eu descobri recentemente, faz mais ou menos um ano, é que existe protetor solar em pó. Vocês sabiam disso? O meu está quase acabando, inclusive. Ele vem com esse aplicadorzinho aqui. Achei uma coisa genial, gente. Eu uso muito pra quando eu vou fazer viagens no inverno ou no outono, porque eu não preciso de uma camada muito grossa de protetor solar. É claro que eu não sou dermatologista, posso estar falando uma besteira aqui, mas quando eu estou em lugares de calor ou no verão, eu uso um protetor solar, uma camada mais grossa de protetor solar. E quando está no inverno, não tem sol e tal, eu uso esse daqui. Então, pras viagens que eu faço no inverno, cara, me salva muito espaço no saquinho Zip Lock e só com esse protetor solar de pó. Então, fica aí a dica de novo. Eu não sou dermatologista, eu posso estar falando uma grande besteira. Você precisa usar o protetor solar líquido eu em pó. Não sei, gente. Mas pra mim funciona, tem dado certo, entendeu? Então, essas são as minhas dicas pra vocês economizarem espaço no seu saquinho Zip Lock pra levar outras coisas, né? Então, hoje em dia, eu posso levar outras coisas no meu saquinho Zip Lock. Posso levar um perfuminho, posso levar mais maquiagem, posso levar muitas outras coisas pra minha skincare, por exemplo, do que ficar gastando meu espaço no Zip Lock com shampoo, sabonete, desodorante, entendeu? Que são coisas que eu posso levar em outros formatos, como pano, barra, pó, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro como que você pode levar líquidos na sua mala de mão pra voos internacionais. Se for qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar tirar essas dúvidas pra vocês. E não esquece de dar seu like, isso me ajuda muito. Me segue aqui no canal, recomendo esse vídeo pros amigos. Me segue lá no Instagram, arroba Vida Mochileira. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho